Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tentar concentrar esse defeito aqui do banco do mobilhete. Tem dois parafusos aqui que você vai soltar. Na verdade é uma porca aqui. Certo? Já volto. Bom, aqui eu tirei o banco. Aí você vai tirar essa peça aqui, ó. Que é o suporte do banco. Aqui você vai colocar uma chave e vai vir com uma chave. Empurrar pra lá, ó. Esse pinho aqui. Essa trava, certo? Vai sair o eixo. Aí você põe o novo. Tá certo? Bom, aqui o eixo, certo? Era um parafuso, ó. Simplesmente peguei a lixa, tá? Uma lima. Vou... Coloquei aqui nessa ferramenta. Lixe assim. Pra encaixar é bem simples, tá? Ó, tá vendo aqui. Encaixa, tá? Eu vou colocar essa peça aqui. Pera aí, só um segundo. Eu tô filmando aí. Opa, caiu. Aqui. Você vai colocar o eixo ali. Vai colocar essa peça aqui. Sim, tá ao contrário, mas é só pra mostrar pra vocês como você vai encaixar, tá certo? Quer ver, ó. Bem simples, ó. Pera aí. Deixa eu só... Bom, aqui, ó. Pra mostrar pra vocês que eu faço encaixar, vou alinhar, tá? Bem simples, ó. E... Pronto. Aí eu vou encaixar e depois eu vou firmar ali com o martelo. Pera aí, só um segundo. Bom, depois que eu terminei, ficou assim, ó. Tá vendo? Lá, ó. Não mexe. Não tem folga. E aqui, montado, fica assim, ó. Dá pra ver? Deixa eu ligar o flash. Montado vai ficar assim, ó. Certo? Fica muito bom, ó. Ó, firme. Sem folga. Certo? E é isso. Tchau. Se você quiser, você pode colocar uma chapinha. Aqui, ó. Tá? Dentro dessa... Se encaixa aqui e depois colocar o eixo. Tá certo?